Você já ouviu falar sobre o método reverso? Sabe como utilizá-lo? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa amanteigada através do método reverso, com essa cobertura de doce de leite todo especial que eu preparei com muito carinho pra vocês. Então, bora lá! Mas antes de irmos para a nossa receita, eu sou chefe Isis Alvarez e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu poste por aqui e já deixa o seu like no vídeo. Então, agora, bora pra receita! Então eu já ensinei vocês tudo sobre os métodos pra preparar as nossas massas. E aqui a gente vai fazer o método cremoso, né? A gente tá usando manteiga, pode ser manteiga ou margarina e a gente vai fazer através do método cremoso. Só que o método cremoso aqui vai ser o método inverso, né? Tem gente que chama de reverso ou até de duas etapas. Por quê? Porque a gente mistura os secos junto com a manteiga e aí o que vai acontecer? Essa manteiga vai ajudar a não desenvolver o glúten da farinha, porque ela forma uma película protetora na farinha e isso ajuda a não desenvolver o glúten. O glúten começa a ser desenvolvido quando a gente acrescenta o líquido na nossa massa. Então, por isso que a gente mistura os dois e depois a gente junta os dois. Então a gente mistura os secos junto com a manteiga e a gente mistura os líquidos. E depois a gente junta os dois. É um método bem rápido de preparar, né? É um método cremoso. A gente vai misturar, né? Bater a manteiga junto com o açúcar até formar um creme. Eu já ensinei vocês a fazerem bolo assim. Tem até o bolo cítrico de blueberry, que eu ensino essa receita fazendo esse método cremoso. Então a gente bate a manteiga com o açúcar até formar um creme. Depois a gente acrescenta os ovos, bate e depois fora da batedeira a gente acrescenta a farinha de trigo e o fermento no final. E se você tiver um líquido na massa, um leite, leite de coco ou um suco de fruta que você pode adicionar nessa massa, você vai acrescentar junto com os ovos. E aí depois fora da batedeira a gente mistura a farinha de trigo rapidamente para não desenvolver o glúten. Nesse caso aqui, a gente não vai desenvolver esse glúten porque a gente está acrescentando a farinha junto com a manteiga. Então vai formar essa película protetora. Quando a gente acrescenta os líquidos, esse glúten começa a ser desenvolvido, mas aí a gente já transfere para a forma e leva para assar. Então eu tenho aqui a minha manteiga que está em ponto pomada. Como que é o ponto pomada? Quando a gente aperta e ela forma assim, ó, tá vendo? Como se fosse uma pomada mesmo, por isso que a gente chama de ponto pomada. Ela não pode estar líquida e nem quente demais, porque senão também começa a desenvolver o glúten. A gente tem aqui uma manteiga que tem... A manteiga aqui que ela é composta de gordura e um pouco de leite. Esse leite, se ele estiver mais quente, né? Se a sua temperatura ambiente estiver abaixo de 17 graus, você já vai ter problema porque começa também... Tem um líquido que vai começar a desenvolver o glúten. Então não vai ser interessante para a massa, né? Porque a gente vai bater a manteiga junto com a farinha. Então aí a gente precisa dessa manteiga numa temperatura entre 17 e no máximo 23 graus. Senão começa a dar problema. Se estiver acima disso, também ela vai estar mais dura, né? Acima de 24, 25, a manteiga já vai estar mais firme. E aí vai ser difícil para bater, tá? Então vamos lá. Nesse método reverso, a gente consegue uma massa um pouco mais macia, tá? Ela vai também ser mais úmida, diferente do cremoso, né? Que a gente bate o açúcar com a manteiga. Quando a gente bate o açúcar com a manteiga, a gente vai transformar num creme fofo. E aí a gente vai ter uma massa um pouco mais alta e um pouco mais esfarelenta também. Aqui a gente tem um pouco mais compacta e ao mesmo tempo bem úmida. Eu gosto muito desse método, eu acho ele bem rápido e prático de preparar. Então você pode preparar as suas massas amanteigadas através desse método também, tá? Você pode fazer através do método cremoso ou através do método reverso. Que os dois fazem parte do método cremoso. É como eu já ensinei vocês aqui a fazer massas de tortas, né? A massa sablé, brisé e açucré. E aí na açucré a gente usa o método de cremagem. E na... que é o método cremoso. E na sablé e na brisé a gente usa o método de sablagem. Que é formar aquela areinha. A mesma coisa aqui. A gente bate, ele forma uma areinha porque a gente tá batendo a manteiga junto com a farinha de trigo. E aí então é o método como se fosse o método de sablagem, tá? Que em francês significa areia, tá? Então é esse método que faz parte do método cremoso. Mas é o método reverso, inverso ou de duas etapas. Então a gente coloca aqui a manteiga. Eu tô usando manteiga mesmo aqui. A manteiga diferente da margarina, ela é de origem animal. Então vai ter mais sabor aqui, né? De origem vegetal é a margarina o que tem menos sabor, tá? Mas dá certo também. Farinha de trigo. Eu vou bater aqui. Depois eu acrescento o açúcar. E aqui eu posso bater com a raquete ou com o globo. Tanto faz. Então aqui, ó, vocês notem que virou o quê? Uma farofinha, tá vendo? Ó, igual quando a gente faz as nossas massas de tortas que eu já ensinei vocês aqui. Então eu vou acrescentar o açúcar. E bato novamente. Enquanto isso, eu vou adicionar aqui os meus líquidos. Então eu tenho os ovos. Aqui eu tô usando o leite de coco, que tem gordura. E vai trazer ainda uma massa mais macia. Mas se você quiser usar leite, também dá certo. Se você quiser colocar um suco de fruta, também dá certo, tá? É, só não falo pra colocar nessa mesma quantidade um suco de limão, por exemplo. Senão você vai ter uma massa embatumada, tá? Então aqui eu tô usando leite de coco. E aqui eu tenho pasta de baunilha. Você pode usar também essência de baunilha ou extrato de baunilha. Aqui a pasta, o extrato, tem bastante sabor, diferente da essência, né? A essência é artificial. Mas se você só encontrar a essência, tudo bem. E aqui a pasta, ela tem essas pintinhas, né? Até da fava da baunilha. Ela tem fava de baunilha aqui. Então tem muito sabor. É muito delicioso. Se você quiser colocar raspas de cítrico, você pode colocar também raspas de uma laranja, ou raspas de um limão. Também vai ser muito bem-vindo. Eu vou misturar os meus líquidos. Bater, né? Com o fuê. Até misturar mesmo. Aqui na batedeira é sempre importante verificar, porque a minha farofinha acaba indo aqui pra lateral, sem misturar direito. Então a gente traz aqui pro meio e bate novamente. Então agora a minha farinha aqui, né? Ela tá envolvida com essa gordura e não vai ter perigo de desenvolver o glúten. Então agora na própria batedeira, eu acrescento os líquidos e eu bato novamente. E aqui é importante parar, mexer a lateral, que fica grudado na lateral. E a gente vai bater até ficar homogêneo. Aqui eu vou acrescentar o meu fermento. Esse fermento eu poderia também ter acrescentado junto com o açúcar, não tem problema nenhum. E aí, mas também não tem problema a gente acrescentar aqui no final. E aqui a gente bate agora. Já tá homogênea a minha massa. Vou bater só pra misturar mesmo o fermento. Então eu vou transferir aqui pra minha forma. Ela tem 19 de boca por 8 de altura. E eu vou passar o desmoldante. Só assim o suficiente na forma, não preciso ficar passando em excesso não, porque senão vai deixar a minha massa borrachita também. Vamos transferir. Olha que massa linda. Então agora, já transferi aqui pra minha forma. Vou levar para o forno. Forno convencional a gasa, 180 graus, por volta de 45 minutos. Como que a gente faz pra ver se a massa tá boa? A gente, depois desse tempo, você pode ir lá e colocar o dedinho na sua massa. Se ela afundar, é porque não tá boa. É igual quando a gente pega aqui na nossa mão. Se você apertar assim, vai voltar, né? Então esse é o ponto. Quando a gente aperta e volta, ela está assada. O cheiro também de bolo pela casa fica bem em evidência. E aí então é que tá no ponto. Se você colocar um palitinho ali, também dá certo, né? Se sair limpo. Mas tem que tomar cuidado pra não afundar essa massa, né? Porque dependendo do tamanho do palito, pode ser que afunde a sua massa. Então por isso que eu prefiro a técnica do toque. E aí então, vamos levar e depois eu já venho mostrar pra vocês. E agora, enquanto a nossa massa está assando, a gente vai preparar uma cobertura deliciosa. Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite, doce de leite e chocolate branco fracionado. Para esse tipo de cobertura, eu prefiro usar o fracionado, porque vai trazer mais brilho para a minha cobertura. Mas se você quiser usar o nobre, não tem problema nenhum. Só vai ter um pouco menos de brilho. E aí então, como que a gente vai fazer? Bem rápido, simples. Não precisa ficar mexendo lá no fogo, porque a gente vai fazer no micro-ondas. Se você quiser fazer no fogo, você pode fazer. Só que você tem que mexer o tempo todo. O ponto vai ser o mesmo que eu vou mostrar aqui. No micro-ondas, a gente leva todos os ingredientes para o bowl. E aí a gente vai levar por três minutos. Depois a gente mexe, leva mais três minutos. E aí vai verificando o ponto. Eu estou usando um bowl de plástico. Tem que ser um bowl alto. Porque senão vai... Na hora que sobe... Porque ali no micro-ondas, o micro-ondas fica trabalhando pela gente. Então na hora que sobe a cobertura, se o bowl for pequeno, ele vai vazar. Então eu venho aqui e vou acrescentar. Leite condensado. Creme de leite. Estou usando de caixinha. Dezessete por cento. Que foi o que eu encontrei. Mas se você encontrar mais do que dezessete por cento de gordura, você pode comprar. E aqui eu tenho doce de leite. Esse doce de leite é do leite condensado cozido. Eu deixo... Na hora que pega a pressão, eu deixo por quarenta minutos. Desligo, tiro a pressão e deixo esfriar para depois abrir a lata. E aí quando a gente acrescenta o doce de leite, ele fica mais difícil para mexer e forma uns gruminhos. Mas você consegue sim, com o fuê, mexer e esses gruminhos ficar homogêneos, né? Com o restante. Só que eu prefiro mexer com o mixer. Eu acho mais fácil. Eu tenho mixer. Então se você tiver, você faça com o mixer porque é mais rápido. Então a gente está fazendo aqui uma cobertura de doce de leite. E que fica divina, tá? Então eu vou acrescentar o chocolate e a gente vai levar para o microondas por três minutos. Então passados aqui três minutos, a gente tira, vamos mexer. Ele sai bastante fumaça aqui, mas está bem líquido ainda. E aí a gente volta mais três minutos. Agora, com mais três minutos, a gente vem, mexe e a potência do microondas é na potência máxima, tá? Eu sempre faço os meus recheios na potência máxima. Aqui ainda está bem líquido, ó. Então eu vou colocar mais três minutos. Então aqui já está quase no ponto, né? Deixei mais três minutos, olha o brilho que está, né? Então essa é a terceira vez de três minutos. Eu vou deixar mais dois minutos, tá? Para chegar no ponto que eu preciso. Já está quase no ponto. Então aqui, né? Eu deixei mais os minutinhos. E agora eu mostro aqui para vocês, olha. Ele vai fazer esse desenho. Eu vou fazer um coração, tentar fazer um coração aqui para vocês verem, ó. Então eu fiz aqui um desenho em cima e vocês notam que ele não desmanchou, né? Ele fica, ele vai apagando um pouco. Então é esse o ponto. Se a gente levanta a espátula, ele não cai naquele ponto de recheio, né? Que é um ponto de bloco, ó. Ele cai mais liso, né? Mais rápido. O ponto de bloco é quando a gente levanta e ele vai caindo aos poucos. Esse é o nosso ponto de recheio. Então aqui é um ponto menos do que o ponto de recheio, tá? Porque é uma cobertura. E o meu bolo saiu do forno. Eu deixei esfriar um pouquinho, tá? E aí então agora a gente vai desenformar. Não gosto de desenformar o bolo frio. Porque ele tende a grudar na forma. E o bolo quente demais, ele pode rachar, né? Ele pode quebrar. Então a gente não quer que aconteça isso. E aí então, aqui, pra soltar, como que a gente faz? Ó, só de fazer isso aqui, ele já solta, tá? Mas se o seu não estiver soltando, você pode passar uma faquinha e ele vai sair. A minha massa ficou assando 40 minutos no forno. Forno, convencional a gás, a 180 graus, elétrico a 160 graus, o tempo é o mesmo, tá? Aqui, ó, olha que massa mais deliciosa, fofinha. E aqui formou uma barriguinha, tá? Então a gente vem e a gente vai nivelar esse bolo. Eu só vou tirar um pouquinho aqui, pra deixar ele bem retinho. Porque a gente vai colocar uma cobertura e deixar ele mais lindo aí. Então temos a nossa massinha aqui nivelada, eu tirei um pouquinho embaixo. E aí, ó, tartinha, pra gente colocar a nossa cobertura agora. Então agora a gente vai colocar a cobertura, nossa cobertura de doce de leite, ela já esfriou, mas não totalmente, ela tá morninha e vai ter um caimento perfeito, ó. Tá? Se endurecer demais, você pode colocar a tua cobertura no micro-ondas novamente, aquecer um pouco, pra ter o caimento perfeito, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então essa técnica, ele não pode tá firme demais, senão você não vai conseguir dar o caimento. Então aqui agora, eu venho com a minha cobertura, tiro assim o excesso e coloco aqui a pontinha do bolo e jogo a minha colher lá pra dentro. Eu vou fazendo assim em todo o meu bolo. Tiro o excesso aqui, venho... E jogo aqui. Então olha que caimento mais lindo. Vim aqui. E jogo a colher pra dentro. E agora, olha que coisa mais linda. E agora eu ainda vou colocar nesses espacinhos que ficaram, ó. Aqui eu faço o contrário. Então eu venho, não coloco a colher tão cheia. Coloco aqui na pontinha. E aqui agora, eu vou preencher. E aqui agora, eu vou preencher... Finalizado. Lembrando que eu usei uma forma de 19 de boca por 8 de altura da Leila Formas, tá? Vou deixar o contato aqui embaixo pra vocês. Se você quiser usar um outro tamanho de forma, se for maior, você vai precisar aumentar um pouco a sua receita. Se for menor, você vai ter que diminuir. Aí você pode diminuir por porcentagem, né? Uma maneira também bem fácil pra você fazer, diminuir ou aumentar, tá? E aqui, essa cobertura, né? Me rendeu esse bolo e daria pra fazer mais meio. Meio bolo. Então, se você quiser fazer dois, você pode fazer uma receita e meia, tá? Dessa cobertura aqui. A validade desse bolo, da massa, é de sete dias na geladeira com a cobertura. Da massa com a cobertura. Se for só a massa, são sete dias na geladeira. E em temperatura ambiente, cinco dias. Sem a cobertura, tá? Porque com a cobertura, vai durar aí uns dois dias em temperatura ambiente. Com a cobertura. Porque a cobertura não pode ficar muito tempo fora da geladeira. A cobertura, sete dias na geladeira, sem o bolo. E você pode congelar por até sessenta dias. Tanto a massa do bolo, quanto a cobertura. A massa, você pode até congelar ela crua, tá? Deixar porcionadas em saco de confeitar. E aí, você ir tirando conforme a sua necessidade. Então, a validade do bolo completo com a cobertura é de sete dias na geladeira. E dois dias em temperatura ambiente. Sem a cobertura, cinco dias em temperatura ambiente. E sete dias na geladeira. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. A gente fez através do método cremoso. Que, na verdade, a gente fez o método cremoso reverso ou inverso. Ou de duas etapas. Dessa forma, como eu expliquei pra vocês aqui. E fica uma massa muito maravilhosa. Agora eu vou cortar pra vocês verem aqui o resultado. E a receita completa está toda abaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, gente, um grande beijo e eu te espero nos próximos vídeos. Bora, né? Bom? Bom demais!